O caminhão Baú tombou hoje no quilômetro 324 da rodovia Anhanguera, após o motorista perder o controle. Segundo informações, um homem ainda tentou acionar o freio, que falhou. Uma das faixas ficou interditada e o trânsito lento. Ninguém ficou ferido. Na hora que eu peguei a baixada, que eu fui segurar no freio, não achei mais o freio. Vinha um caminhão lento na frente, pra mim não jogar pro meio da pista, que ia pegar o caminhão que estava podando. Eu joguei pro costamento, foi onde tombou.